Neste vídeo eu vim te apresentar a lâmpada de croica Wi-Fi da Geonave. Vou tirar todas as suas dúvidas. Então vem comigo, fica à vontade, vamos para um local mais aconchegante aqui na nossa casa inteligente. Vamos para um box rapidamente. Dentro da embalagem vem o guia rápido de instalação e a sua lâmpada inteligente Hi-Buy Geonave. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Quem vos fala é Ícaro e seja muito bem-vindo. Aqui a gente vai conhecer e aprender tudo sobre tecnologia de forma simples e descomplicada. E é por isso que eu te apresento essa lâmpada de croica da Geonave com soquete GU10. Ícaro, o que é uma lâmpada inteligente? Eu vou definir em quatro palavras, conforto, tecnologia, segurança e economia. E ao longo do vídeo eu venho te explicar e melhor, trazer exemplos e sugestões para a utilização de uma lâmpada inteligente. O que faz uma lâmpada inteligente de croica da Geonave? Ela permite você ligar e desligar a sua lâmpada de qualquer lugar do mundo. Você consegue aumentar e diminuir o brilho por comandos de voz ou pelo celular. Sabe aquele Jimmy que você diminui e aumenta o brilho da sua lâmpada? Você pode alternar a sua lâmpada para branco quente, aquele branco bem amarelado, branco frio, aquele branco meio azulado e o branco puro que é o neutro. Você pode ainda utilizar cores verde, azul, vermelho. São 16 milhões de cores. Por que? Além da cor primária, você pode mexer na saturação, fazer uma combinação até gerar cores secundárias. Então você vai ter muito tempo, muitas escolhas aí para o seu dia a dia. Característica da lâmpada. A primeira função que eu achei inovadora e não encontrei nenhuma outra é a função ciclo do dia. Basicamente o dia tem umas 24 horas e você consegue definir ao longo dessas 24 horas como a sua lâmpada vai se comportar. Vamos supor, de meia-noite às 6 ela vai ficar desligada, de 6 às 9 ela vai ficar em um branco quente ou um branco frio, até meio-dia ela vai aumentar o brilho, final da tarde ela vai diminuir o brilho. Ou seja, tudo isso é regulável e ela vai fazendo isso de forma automática. Essa lâmpada ela tem 5 watts, mas são 5 watts de LED. Isso representa uma lâmpada de 60 watts incandescente. Ela tem 400 lumes. É claro que esse fluxo de luz vai variando conforme a tonalidade. Entre branco quente e branco frio não houve uma diferença tão significativa. No colorido houve uma diminuição, uma perda parcial do nível de luminosidade, mas nada que possa desabonar ou nada tão significante. Isso é natural de qualquer lâmpada colorida. Agora vamos para o teste de luminosidade. Lembrando que aqui é apenas caráter ilustrativo. Vamos fazer a variação entre branco quente, branco neutro e branco frio. Posteriormente vamos passar pelas cores, pelo nível de colorido. E assim a gente vai conseguir perceber se há uma variação muito grande entre o branco, entre o colorido e assim por diante. Vamos lá? Aqui com o cenário totalmente desligado, vou ligar a lâmpada. Vou colocar no branco quente em nível máximo. Estamos em branco quente em nível máximo. Agora vou colocar em branco frio em nível máximo. Perceba que já aumentou a quantidade de luminosidade entre o branco quente e o branco frio, aonde o branco frio se sobrepõe ao branco quente. Agora vamos colocar no branco neutro, que é o branco puro. Perceba que o branco puro há um nível de luminosidade mais acentuado do que o branco frio. Em ordem de luminosidade, em primeiro lugar temos o branco puro, em segundo o branco frio, em terceiro o branco quente. Agora vamos para o colorido. Vamos iniciar com o verde, lembrando que os níveis estão todos em 100%. verde, azul, roxo, rosa, vermelho, laranja, amarelo. Ela é um sistema BVOLT 127 A220. vai funcionar em qualquer região do Brasil, sem qualquer problema. Além disso, ela tem um soquete GU10 ou GU10, conforme você queira chamar. Você vai conseguir controlar a sua lâmpada pela Alexa, pelo Google Home, pela Siri, ligando e desligando a sua lâmpada, alterando o brilho, menos brilho, mais brilho, bem como mudar as cores, tudo isso por comandos de voz. Geonave laranja. Geonave vermelha. Desligar geonave. Tudo bem. Ainda, tudo isso pelo celular e pelo tablet. Você tem um comando total da sua lâmpada, por qualquer meio. Celular, tablet ou comandos de voz. Ela tem a opção de timing, opção de temporizador. Ou seja, você vai programando os minutos e as horas. Ela vai desligar ou ligar conforme o timing que você vai colocar. Ela tem a opção calendário. Você pode programar para ela ligar e desligar em dias e horários pré-definidos. Vamos supor, por exemplo, que ela vai ligar do dia 2 de agosto a dia 8 de agosto na cor verde. Mas por que na cor verde? Porque esse período é o período da promoção da Onofre. Promoção exclusiva aqui do canal. Você vai acessar a descrição aqui e lá tem um cupom que você vai conseguir comprar a sua lâmpada inteligente com desconto bem especial. Então acessa a descrição deste vídeo e compra pelo link aqui. Porque além do desconto, você vai fortalecer o canal a produzir mais vídeos como este para você. Ícaro, eu só vi benefícios. Mas quem pode utilizar essa lâmpada? Temos dois grupos. Aquelas pessoas que desejam tecnologia, economia, segurança e modernidade e conforto. E aquelas pessoas que não querem nada disso. E aí você vai escolher qual grupo você está. Certamente você estará nesse grupo desejando conforto, tecnologia, comodidade e segurança. Não é mesmo? Tô certo, não tô? Agora vamos para as sugestões de uso da sua lâmpada inteligente. Você já pensou em fazer uma cromoterapia na hora que você está tomando aquele banho relaxante, ouvindo aquela música confortável, aquele momento que você chega do trabalho, cansado, cheio de problema na cabeça. Aí você só quer tomar um banho relaxante, passar horas no banheiro com aquela água quentinha. Então, se eu te falar que a cromoterapia te ajuda com isso, vamos colocar aquela luz verdinha, aquela luz confortável. Vamos colocar a Alexa para tocar aquela música bem relaxante. E você vai sair de lá renovado com as suas energias 100%. Eu tenho certeza disso. Alexa, banho relaxante. Conheça e aprenda. Sempre é bom ter você aqui. Já liguei o aquecedor. Luz em preparação. Música agradável para seu banho relaxante. Após aquele banho gostoso, chegou a hora de ter mais conhecimento, né? Se atualizar um pouco mais, adquirir mais informações e vamos instalar essa lâmpada inteligente na sua luminária. E aqui na sua luminária inteligente, você vai conseguir diminuir ou aumentar o brilho da sua lâmpada. Isso vai variar conforme a folha, né? Porque, às vezes, tem folha que reflete muita luz e outras que absorve um pouco a luz, né? Aquela mais opaca. E ainda, você pode alternar entre branco quente e branco frio. Eu, particularmente, gosto mais de branco quente. E se você observar, tem vários livros que já estão sendo produzidos naquelas folhas meio amareladas. Você tem algum livro com aquela folha meio amarelada? Você já parou para observar isso? É porque deixa uma visão, uma leitura mais confortável, uma leitura mais agradável. Você pode ainda utilizar essa luminária para te acordar de forma gradual. Ou seja, ela vai aumentando o brilho gradualmente. Para que você não precise ficar acordando com aquele alarme. Pó, 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 pó no seu ouvido. Você vai acordando meio que naturalmente, porque a luz vai aumentando o brilho. E aquilo ali vai te acordar. Não é melhor acordar assim do que aquele despertador? Pó, 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 pó. É complicado, né? Dá o pulo lá em cima, acorda nervoso. Mas com esse sistema de acordar, que já tem uma função exclusiva nesta lâmpada inteligente, vai te ajudar bastante. Confere aí. Mas também tem aqueles dias que a gente só quer chegar em casa, depois do banho, dar uma deitada, relaxar no sofá, todo esparramado. E aí você quer uma luz meio que ambiente, não quer uma luz forte, mas também não quer ficar no escuro. Então a solução é uma luminária com essa lâmpada inteligente, que você consegue regular o fluxo de luz, né? E deixar ela bem confortável para descansar, para revigorar suas energias. Vamos para as dúvidas frequentes. Ícaro, eu posso controlar a minha lâmpada inteligente por voz? Pode. Você consegue controlar o ligar e desligar. Você consegue controlar o brilho. Menos brilho, mais brilho. Você consegue alterar as cores. Isso pela Alexa, pelo Google Home e pela Siri. Essa lâmpada acompanha a música. Eu consigo fazer uma balada com essa lâmpada inteligente? E a resposta é sim. Porque ela acompanha o tom, o ritmo da música. Vai piscando de formas alternadas, alterando as cores. Para isso, você precisa abrir o aplicativo Hi-Buy Geonave e ir na opção Música. Após isso, ela já vai começar a alterar as cores conforme a música, conforme o áudio captado. Você pode desligar a tela do tablet, a tela do seu telefone, que mesmo assim vai continuar funcionando a captação do áudio e alternando as cores. Icaro, eu preciso ficar com o interruptor toda hora ligado? E a resposta é sim. Você precisa deixar o interruptor 100% ligado. Icaro, eu posso ligar esta lâmpada inteligente com o interruptor inteligente? Ou seja, dois dispositivos inteligentes? E eu digo que a resposta é sim e aplausos para você. Porque esta é a melhor forma de se ligar a essa lâmpada inteligente. Por que, Icaro? Porque você vai dar um comando para ligar os dois dispositivos. E aí, assim que a lâmpada inteligente se conectar no Wi-Fi, você já vai poder aumentar o brilho, diminuir o brilho, alterar as cores. E o seu interruptor inteligente vai estar ligado. Você vai me perguntar, Icaro, eu quero continuar utilizando o meu interruptor comum e eu não quero trocar. E agora? Você deve deixar o interruptor sempre ligado. Se você desligar seu interruptor e ligar novamente, a sua lâmpada vai acender. Então tem esse detalhe. Você consegue utilizar ela manual. Desligou o interruptor, por consequência lógica, ela vai desligar. Ligou o interruptor, ela vai ligar. Icaro, vamos supor que o interruptor está ligado, mas eu desliguei minha lâmpada por comandos de voz. Desliguei pelo celular, pelo tablet. Deu um pico de energia, faltou energia. Como ela vai voltar? Bom, essa é uma falha desta lâmpada. E certamente é a única falha que eu encontrei nela. Ela sempre vai voltar ligada. Você não tem a opção, por enquanto, de escolher o status que ela vai voltar. Voltar sempre ligada, voltar sempre desligada. Ou lembrar o status que ela estava. Se ela estava ligada, voltar ligada. Se ela estava desligada, voltar desligada. Infelizmente, é um ponto negativo nesta lâmpada. É, ela tinha tudo para ser perfeita. Tinha. Tinha mesmo. Que pena. Vai sair uma atualização. Vai, vai, vai sair uma atualização. Vai, 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 vai. Vai. Icaro, ela desligada por voz, pelo celular. Ela vai consumir energia? Bom, é lógico que sim. Porém, o consumo é tão mínimo, mas tão mínimo, mas tão mínimo, que a minha tomada inteligente sequer conseguiu aferir o consumo dela. Por ser um nível tão baixo de consumo, não conseguiu aferir. Simplesmente, os dados ficaram zerados lá, como não tivesse nada ligado. O nível de consumo é basicamente zero. Pelo menos, eu testei em três tomadas inteligentes. Testei uma tomada Wi-Fi. Na verdade, foram duas Wi-Fi e uma Zigbee. E todas elas deu consumo zero. Não conseguiram calcular o nível de consumo. Icaro, eu comprei várias lâmpadas de Kroika. Utilizei a sua promoção. Eu vou estar lá na minha sala, no meu quarto, na minha varanda. Essas promoções incríveis que você possui aqui para a gente, com o cupom aqui do canal. Mas eu te pergunto, posso criar um grupo para controlá-las de forma em conjunto? Ou seja, eu quero que todas as minhas lâmpadas, compradas aqui pelo canal, funcionem de forma uniforme. Ou seja, aumente o brilho, diminua o brilho, alterne as cores, todas de uma vez só? Pode. E o aplicativo HiBy Geonave te permite isso. E logo em breve, vou lançar um vídeo te ensinando isso. Então, faça sua inscrição aqui no canal para você não perder nenhum detalhe. Icaro, eu posso compartilhar a minha lâmpada inteligente da Geonave com outros membros da minha família, com funcionários, com colaboradores? E a resposta é sim. Temos dois grupos, o grupo de membro comum e o grupo de administrador. Se você fizer o convite como membro comum, esta pessoa poderá utilizar a sua lâmpada normalmente, mas ela não conseguirá excluir seu dispositivo. Já um segundo grupo, se você adicionar ela como administrador, ela pode fazer tudo no seu dispositivo, inclusive excluir a sua lâmpada inteligente do aplicativo. Para te ensinar isso, eu criei um vídeo que estará aqui na descrição, te ensinando passo a passo e lá eu te explico melhor como ficam esses grupos e essas diferenças e os recursos entre eles. Confere aqui a descrição do vídeo. Icaro, o que é branco quente e o que é branco frio? Bom, eu acho que se você é arquiteto, tem algum arquiteto aí? Certamente tem, né? Que vocês acompanham bastante aqui o canal para levar para os seus projetos. Arquiteto, em geral, gosta daquele branco quente, é um branco mais aconchegante, para você instalar em quarto, sala. Esse branco quente é aquela luz mais amarelada. Por outro lado, na área de trabalho, cozinha, escritório, se utiliza o branco frio ou branco puro. O branco frio é aquele branco puxado um pouquinho para o azul. Já o branco puro é o branco mesmo. Tem nada nem quente nem frio, é branco mesmo. E essa lâmpada, ela faz as duas funções. Ela tem um branco tão puro que é branco mesmo. E tem um branco mais amarelado e um branco frio, que é levemente azulado. Depois que você comprou a lâmpada inteligente, aqui pelo link do canal, você vai instalar na sua sala, nessa cozinha, no seu escritório, na sua varanda gourmet. Conta aqui para a gente. Vamos compartilhar essa informação, que eu quero saber quantas pessoas vão ter essa tecnologia, segurança, modernidade em casa. E outra pergunta, você pretende utilizar essa lâmpada inteligente adquirida aqui pelo link como um sistema de segurança, aliar o sistema de segurança? Você sabe fazer isso? Sabe ou não? Se você quiser, a depender da quantidade de comentários, eu te ensino a aliar essa lâmpada com o sistema de segurança, utilizando o Alexa e utilizando ainda a câmera inteligente da Geonave. Lembrando que logo, logo vou lançar outro vídeo de outros dispositivos inteligentes da Geonave com um mega desconto. Então faça sua inscrição e não esqueça de ativar o sininho de notificação. Lembrando que a gente está presente no Instagram e no WhatsApp. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Acesse aqui para tirar suas dúvidas. Um forte abraço. Tchau! 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 Tchau!